Senhor Espírito Santo, muito obrigado pela oportunidade de fazer parte deste jejum, do jejum pelo Espírito Santo, pelo Senhor meu Pai, pois o Senhor é vida, é luz, é poder, é direção, o Senhor é tudo, como afirmou Jesus, sem o Senhor Espírito Santo nós não podemos fazer nada, mas com o Senhor nós temos autoridade, temos a intrepidez, o poder, a força para vencer os problemas, perseguições, tribulações e eu oro por esta pessoa que está, meu Deus, sofrendo, gemendo, vivendo momentos difíceis, porque o problema na saúde se agravou, o problema na família, o problema econômico, o problema de casamento, fez essa pessoa chorar e pensar que a felicidade não existe, porque já sofreu tantas decepções, mas eu peço agora que o Senhor através desta oração dê um sinal para ele e para ela, provando assim que há solução para todos os problemas e o pior de todos, o problema da que só o Senhor pode lavar no sangue de Jesus e selar a nossa alma com o teu Espírito, com a alegria da salvação, consagra esta água, pois a declaramos abençoada pelo Senhor Espírito Santo, beba amigo a bica, participemos juntos, receba um sinal de Deus, aí agora onde você está. Vem Senhor Espírito Santo sobre todos, você que esteve conosco hoje, pela manhã aqui no Templo de Salomão, no jejum coletivo às sete ou às dez, ou em um Templo da Universal, cubra-se aí agora com o pano de saco, receba a resposta de Deus, a força de Deus, a paz, a saúde, a alegria da salvação, vem Senhor Espírito Santo sobre todos que oram comigo e dê um sinal para esta pessoa, porque toda a tristeza, toda a angústia, toda a dor, toda a aflição que esteja no corpo, no lar, na família desta pessoa, assim como eu aproximo, meu Deus, este pano de saco, da lente desta câmera, meu Deus, coloca a tua mão sobre a vida desta pessoa e que todo o mal agora, do alto da cabeça, a planta dos pés, a dor, a tristeza, a angústia, o desânimo, a aflição, ceia e não volte nunca mais. Em tuas mãos, meu Pai, eu entrego a todos e todos os que creem digam amém e graças a Deus. Meu amigo, você é mais que vencedor, você não está só nesta luta contra o mal, estamos juntos e o mais importante, que resolução de problemas é você ser cheio do Espírito Santo e é por isso que nós estamos crendo nas 21 promessas do Espírito Santo e hoje, sábado, a promessa está no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 13, quando diz, pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas, dádivas ou bons presentes aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Meu amigo, é promessa de Deus dar a você, a mim, o Espírito Santo. O Espírito da violência, da tristeza, da infidelidade, da ingratidão, do materialismo, do orgulho, do egoísmo, é contrário ao Espírito de Deus. Assim como nós, Pai, queremos e damos para os nossos filhos o melhor de nós, Deus, Pai, Ele promete dar o melhor do seu Espírito. Por isso, participe desse jejum do Espírito Santo, pelo Espírito Santo, porque no dia 9 de junho, quando o Bispo Macedo, lá no Cenáculo, em Jerusalém, aonde aconteceu o dia de Pentecostes, o primeiro derramamento do Espírito de Deus, quando Ele levante os seus braços, meu Deus do céu, e ministre o batismo com o Espírito Santo. Você que não é batizado, você será, e nós que já somos batizados, seremos avivados. Então, decida-se participar desse jejum, porque certamente isso vai revolucionar a sua vida, não apenas em uma área, mas em todas as áreas da sua vida. Porque o Espírito Santo é vida, o Espírito Santo é poder. Amanhã, aqui no Templo de Salomão, às 7 horas da manhã, a primeira reunião não será às 6, será às 7 da manhã, às 2, às 9 e 30, com a presença do Bispo Renato e de outros bispos auxiliares, e às 18 horas estaremos juntos na vigília do Espírito Santo. Por isso, só me resta dizer, pare de dar desculpas e comece a fazer o que Deus quer que você faça.